Pois é, nós estamos aqui no grupo de investigação de homicídios da cidade de Trindade. Chegou-se até a polícia a informação de que um homem teria sido sequestrado na manhã da última terça-feira. Após algumas diligências, aí o início das investigações, ficou-se sabendo que esse homem, na verdade, estaria morto. E aí a polícia já conseguiu identificar alguns dos suspeitos dessa provável tortura com resultado morte. Está aqui comigo o delegado Douglas Pedrosa, responsável pela investigação, que vai dar mais detalhes e falar, inclusive, doutor, da possível motivação desse caso. Muito tope, né? Bom dia. Bom dia, Silvia. Bom dia a todos. Pois é, a gente conseguiu identificar, na realidade, todos os envolvidos. A gente descobriu que a vítima foi morta, pasmem, pelo furto de 50 frascos de condimento desses daqui. Cada um avaliado em R$ 1,50 pela empresa que envasava esse condimento. Essa empresa tem pontos de distribuição localizados aqui na cidade? Na realidade, ela faz o envasamento desse produto aqui em Trindade, em dois galpões. Um dos galpões próximo à casa da vítima. A vítima havia furtado isso e acabou ofertando esses produtos, oito desses frascos, em um comércio aqui da região. O pessoal desse comércio acabou ligando, entrando em contato com a empresa para perguntar o preço pelo qual deveriam vender esse produto. Nessa oportunidade, o dono dessa empresa identificou que aquele comerciante não fazia parte do seu pool de clientes e foi atrás de investigar por conta própria o que havia acontecido, indo atrás de câmeras de vigilância, inclusive submetendo a vítima a reconhecimento fotográfico por parte dessa pessoa que havia adquirido esse... Esse comerciante. Esse comércio, esse produto, né? identificaram o Marcelo e acabaram indo até a casa da vítima por duas vezes. Na segunda-feira pela manhã, quando a vítima não estava em casa, e voltaram na terça-feira a fim de pegá-la. O dono da empresa convenceu todos os funcionários a irem até lá junto com ele. Como é visto aí nos vídeos disponibilizados pela imprensa, a vítima veio apanhando. Segundo a gente sabe, a vítima foi levada para um dos galpões da empresa e submetido a sessões de tortura a fim de que confessasse a autoria do delito. Depois de confessar, a vítima foi morta e seu corpo foi escondido, sendo encontrado na sexta-feira, já no final da noite. A vítima Marcelo Vieira, de quantos anos, doutor? A vítima tinha 43 anos, vivia com a mãe e não apresentava alto grau de periculosidade. Só para a gente, para quem está em casa, entender melhor, olha só o que o delegado está explicando. O rapaz, porventura, furtou frascos de condimentos, temperos, né? Que a gente fala. E aí, nisso, foi descoberto, provavelmente pelo dono da empresa, e eles resolveram, por conta própria, fazer justiça ali, entre aspas, com as próprias mãos. E por isso, o início da investigação se deu-se, deu-se pensando que era um sequestro, doutor. Na realidade, até encontrarmos o corpo, nós trabalhávamos com a possibilidade da vítima estar viva. Para isso, a gente tivemos o apoio do pessoal da décima sexta e regional, do pessoal da gerente de inteligência e o apoio logístico, inclusive, do grupo anti-sequestro. Nós conseguimos identificar, pensando que a vítima pudesse ter apanhado muito, e a vítima pudesse estar próximo a um córrego, ou no meio de uma mata qualquer, deixada ainda com vida pelos sequestradores. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Como foi dito, a vítima foi morta logo depois da segunda sessão de tortura. Quem já foi identificado e detido? Nós já identificamos os seis envolvidos no caso e já detivemos dois. Dois estão presos e esperamos que ainda hoje a gente prenda pelo menos mais dois. Esse pessoal pode responder por quais crimes? A gente vai depender do laudo. Se o laudo comprovar que a vítima morreu em decorrência das lesões, daí seria o caso de o crime de tortura com resultado morte. Pena até 16 anos. Já se tivermos diante do caso de um crime de homicídio apartado, quem praticou ou ordenou os atos, o ato de homicídio vai responder pelo crime de homicídio qualificado, além do crime de tortura qualificada pelo sequestro. Muito obrigado, doutor Douglas Pedrosa. Olha só, Silvia, que motivo torpe, banal, fútil, né? A pessoa ser punida dessa forma ali por conta do furto de alguns frascos de condimentos totalmente desproporcional e agora a Polícia Civil segue aí as diligências para tentar encontrar os demais suspeitos.